Leve o corte de cabelo, tirar a barba e fazer até a sudanceira, né, Thiaguinho? É. E aí, meu povo, muito obrigado pelo carinho de todos vocês e casal notícia no ar. Aproveitando aqui o ensejo, né, também pedimos que vocês conheçam o trabalho do Canal Nordeste é Vida, onde a gente está à frente de ação social, assim como o Chico Museu também faz. E desta feita aqui, gente, vamos falar aqui um pouquinho, né, do seu Patônio. Incrível, né, se eu não me engano é o terceiro vídeo, aonde tem uma promessa aí do Chico Museu, né, um dia de que, gente? Um dia especial para o seu Patônio, né, fazer a barba, fazer a sobrancelha também, gente. Olha só, fazer a sobrancelha, imagina aí, né, fazendo a sobrancelha do seu Patônio. O Chico Museu, como sempre aí, tentando trazer o seu Patônio aí para a vida social, né, socializar o seu Patônio com o mundo, não é isso mesmo? Então, isso quer dizer o quê, gente? Um dia de príncipe para o seu Patônio. E ele merece o vovozinho mais querido do planeta Terra, aí como se diz o Chico Museu TV Cultural, né? Também já quero agradecer aí pelo carinho, né, de vocês com o Casal Notícia. Queria também pedir para a minha esposa aqui estar comentando essa situação aí. Isso mesmo, meu amor, a gente vai ficar muito feliz com o dia de príncipe aí do seu Patônio, né, um banho, né, como o Chaguinha é acostumado a dar banho nele, né, sendo ali, se tornando ali um filho adotivo ali para o seu Patônio, sempre cuidando dele, como ele falou, como cuida do pai dele, né, como cuidava do pai. E a gente fica muito feliz. Esse dia de príncipe provavelmente vai ser um banho, né, vai levar algum... O Chaguinha mesmo, né, deve cortar o cabelo dele, fazer aí um dia de príncipe cortando o cabelo do Patônio. E com certeza eles vão passar tudo isso para a gente, fazer a barba, ajeitar a sobrancelha, quem sabe levar uma roupa nova para que ele possa estar usando aí para a gente ver o dia de príncipe do Patônio. A gente sabe também que lá dentro o Chico já apresenteou ele com aquele chapéu de massa, né, que as pessoas, né, mais velhas costumam usar e gostam. Então, seu Patônio vai ficar muito lindo aí no dia de príncipe dele, né, é isso, meu amor? Isso mesmo, né, com certeza o seu Patônio, no mínimo, vai ficar diferente, né, porque o seu Patônio tem uma trajetória de vida aí impressionante, gente, né, um homem esquecido aí há 40 anos, vivendo aí, vamos dizer que nem... Bicho é uma palavra... Eu não sei se é a palavra certa, né, mas, infelizmente, isso aí é uma realidade, né, 40 anos, não são 40 dias, e o Chico Museu apresenta ele para o mundo, né, e conforme vai passando os vídeos, o Chico vai ganhando a sua confiança, e olha só, gente, vai ter dia de príncipe, sim. E a gente vê também a grande evolução do seu Patônio aí, né, já saiu várias vezes, graças a Deus, a gente vê que tem algo diferente aí mudando já na cabecinha aí do seu Patônio. A gente vê que ele está pegando mais confiança nas pessoas, na verdade, ele está indo atrás ali de alguma coisa, né, mas a gente sabe que já é um grande avanço para quem não saía e vivia escondido de todos, do mundo e de todos, né? É isso mesmo, gente, então vai ficar uma pergunta aqui para vocês, né, qual aí, qual a situação vai ficar mais bonita aí no seu Patônio? Se vai ser a sobrancelha, se vai ser o cabelo ou a barba bem feitinha? Coloca aí nos comentários qual a situação que vai ficar mais bonita. Eu acho que vai ser a roupa, amor, né, nem tanto o cabelo e a barba, mas vai ser a roupa que vai mudar seu Patônio totalmente, quem sabe um chapéu daqueles. Isso mesmo, muito obrigado pelo carinho de todos vocês e deixe no comentário tudo isso. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.